Tudo bem! Arbi, arbi, arbi! Tenho mais uma passe! 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 111 111 115 116 113 118 119 118 118 119 118 119 119 119 119 129 119 119 1 for 6, 1 for 7, 1 for 8, 1 for 9, 1 for 10, 1 for 1, 1 for 2, 1 for 3, 1 for 4, 1 for 5, 1 for 6, 1 for 7. Não se resta. Não, não, não. 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 Não, não, não.